Música Vamos aqui fazendo desse jeito man Pega esse freestyle como vai Peixe vai batendo e não te bato Te cortando como samurai Mãe nunca paro, percebeu agora man Recebeu agora mano na lorota J.A. Luke e ele é tipo merda Corto pro lado e bato de canhota Mãe não fazendo ciência Mãe eu vejo se pega essa levada J.A. Luke agora vem matando Tá mostrando uma rima improvisada Muita elaborada mano, percebeu como é que J.A. Luke ele vem caixando no peixe É que essa batalha é esperada, ela tá mais esperada Do que o final de champion league Pena que você visseu que ela já aconteceu E você cortou para o lado Tipo Messi mas esse campeonato europeu Aqui você perdeu Mãe eu monto o favo, corta como um samurai Mas eu não entendeu nada Me empresta só que a dona que eu tenho uma pedra Por que que a sua espada tá amolada Não, ela não precisa, seu contínuo é definitivo Por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo vazio, é só parte de verba J.A. Luke acha que vai voltar pra B.A. A gente não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que o cê tá passando vergonha Se ficar mais quesitinha, vai tomar pra B.A. Dudu Vai tomar pra B.A. Dudu Banda te batendo agora mano e cê me diz Na verdade L.A. Luke tá quebrando porque é V.A. do Planeta X Banda, seu vida que pega tá levada Banda agora que eu vou te dizer Cê disse que minha faca tá amolada E certamente eu vou filha é você Sem S papo mano, sabe que agora cê é uma função Cê vem do Planeta X, o app já tá morto Sabe que o Dudu no pistol é uma tentação Se me chamar no bloco eu vou chorar igual o L.A. o P.A. Seu pequena culpa mano, você é muito fraco Eles sempre se tão precisando de Calda Pampa, pra ver se passam tal quilos furados Ah, nada, mano Percebeu como é que eu faço Esse freestyle aqui, vão jogando Esse freestyle é louco, J.A. Luke Que vem improvisando Mas tem esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde Te matar é brincando Mano, eu sou Travis Scott E você parque, um é só Astor World Eu tô pedindo pra falar pra tu Mano, eu tô aqui, mão de norte a sul Não sou Travis, não sou gorda, não sou ninguém Só preciso dizer sou o Dudu É merecer me dar o peso disso Mano, sabe que eu vou te falar Enquanto cê pede referência Aqui uma referência não é você Por isso cê nunca vai se tomar Mas todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Cê fala sou o Dudu Eu falo fudeira Só passa isso mesmo, tudo sai correndo E tu Mano, mano, mano Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Acho que eu todo tem que estou dominando Os beats de treme, mano Isso não tem vacina O foda é que você fala que ia sair correndo Sério, que quando é o ritmo Você me dá pra lá cima Ei, mano, isso é muito momento Sabe que nesse momento aqui te faz o talento Porque quando um dia eu não tô crescendo o sentimento Ele tá suando, a pessoa tá vibrando Você vai falar com a galera Vai falar com a galera Vai falar com a galera Ei Muito obrigado a galera Com a atenção E nós vamos votar E quem terminou foi o MC Dudu Quem acha que deu o MC Dudu Ele é merecedor do primeiro round E faz barulho Diferentemente quem acha que deu Jayalook O primeiro round E faz barulho Jailook 1 a 0 E tudo que vai Volta Menos a mina que cê deu vale Vacilão Volta a mão pra cima E caralho Mas se você for na batalha você vai apanhar Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar Eu não me disse aqui nem de calada Jogo no meio do nada separado até parece com deserto Tô de desert eagle então não marca na esquina Mano porque o sininho aqui é bem direto A questão papo reto, papo a pau! Olha aqui te tiro o mano e eu não me retiro Os meninos tem cabelo cateado desde cedo O pico é gresso mas o lago é liso Pico no deserto mano Percebeu que é pau 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 na sua cara Você é muito fraco Minha bitch é africana e ela veio do Saara Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Veio do Saara Mesmo assim já deixa ela molhada Mano você fala Mano agora você percebeu que não explana É que os moleque é livre Eu to me trançando com a minha dama na minha cama Vê se você pega, sabe? Reano que agora é de batendo O brisleiro vai ser muito fraco Você que não está desenvolvendo Bitch não veio do Saara você não importa Mara mano, essa é muito bem Sabe que o diabo que tá frota porque toda vez que pega ela Deixa ela ser Parece que ela tá em casa Por isso que ela sente a vontade Por que esse cara tá falando pra caralho Mas ela tá R10 com isso Na verdade Mano agora que eu tô te matando no caminho Não deixo ela secar, eu que sou eu seco Porque a minha dama se amarra no magrinho Tô mesmo com a minha dama Tô mesmo com a minha dama Agora eu tô te matando na base Desse pinte pra toda fraca Ela se amarra no magrinho no neguinho Que faz tempo ou no cara que tem dread Mas na verdade você é só instrumento dela Tô mesmo com a minha dama Tô mesmo com a minha dama Mas eu tô matando na base Mas eu tô igual a minha dama Sim, né? Tô mesmo com a minha dama Tô mesmo com a minha dama Jura que vai levar a sério Sua vida, essa é a verdade Igual o beat do CDV Do VDG, perdendo a novidade Quer falar do que, irmão? Você vai perder pra mim, você nunca vai ser maliado Com certeza você vai perder Mas agora na câmera pra sua mãe Você vai mandar um recado Pode até mandar, a Gava te espancar de mim Eu sei que você não vai passar Eu quero ver se nesse beat, no primeiro round Você não vai ser uma fraude e vai me superar Eu não tô brincando com você Agora eu te falo que te espancou na rinha Você vai perder, é de dois a zero Não vai ter terceiro, essa folhinha é minha Aê, você vai perder pra do CH O cara que tá sempre preparado Com conhecimento na mente pesado Conhecimento sempre amacenado Por isso que eu te falo, irmão Por isso agora eu permeio Faz o barulho, essa ideia é do entulho Porque o cartucho de rima tá cheio Uou! Eu não vou fazer essa rima, mas eu vou lembrar Você perdeu a batalha que você se sentou Jogou na roda, jogou na roda Cadê? Roddem norma É pra matar ou vai morrer? Cadê? É pra matar ou vai morrer- É pra matar ou vai morrer- Vai matar ou vai morrer- Quero ver, quero ver, sangue! Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois faz um tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, já repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando e CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Mas você sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar bem dos dragões Pois o Dudu é tipo porteiro, eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões, ei! A rima de outra batalha já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um MC tão bom Do tipo que você se inspira eu consigo te prever E aí Outra batalha, cara E aí Isso aqui é o mesmo tema? Dutra a batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Ei! Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisas sobre ter esforçado a aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Oh! O que é mesmo? No tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fudendo com seu fã sub As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Oh! Isso aqui mesmo é muito fácil eu não vou acessar tantos nem barril de rap moleque Pois seu barril é pequeno de Chaves muda no beat O Dudu trouxe barris mas é de dinamite Oh! Olha a gasolina na rima faltou petróleo no óleo mas não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida o meu morro é foda sobe no gás Ei! Oh! Tem bateria? Mas sabe que agora mano cê reparou que o CH tem tudo ao gás mudou pra bateria e o gasolina... Gê a bateria... Mano mas você arrumou briga Sempre calma mano E você arrumou briga Gê a look te matando Fá levada camomila Na verdade mano calma aê Cê sabe que agora eu mato você Gelado então fica fio aê Acabo contigo na construção 70 só que você look segue Ficou sendo manja de improvisação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu UUUUUUUUUUUUUUUU É porque eu manda rima O meu flow é sempre opioide O seu da móvel é tipo uma morfina Mas o meu vice igual a mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emis que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima UUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Ho, 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 ho... Aaaah. Aê. Aê, mano, olha o sofoque que cê falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima já é droga, então, calma, que J a lança Não pega esse, mano, percebeu, cê sabe, mano, que cê é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho Então é melhor cê pegar ou lançar perfume Mano, eu tô sempre tomando, cê lança perfume Mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava porando no tubo Mas, sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança Nós lança no bar e enquanto os cria Arrabisco o passinho Cê sabe mano, cê não é meu aliado J é rabiscando, mas eu mandando a levada Eu te deixo entubado Tô pegando, tô entendendo mano Mano, agora você é obscuro Cê tá falando tanto mano, agora eu te quebro É a guerra dos canudos Eu sou doutor da rima, acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Sabe que esse cara tá fraco Porque tá mandando pro hospital Não sai na maca, vai sair no saco Mata esse cara agora mano Percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o Jay tá tão swag Meu mano acho que cê chapou um doce Percebeu que cê é quadrina Pra falar que Jay não tá swag Você deve tá no pain das maravilhas Oh! Mas a maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas você sabe que agora não mano Oh! Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o lixo e o gato Mas eu tomei cogumelo, você sabe? Mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Oh! Cê sabe eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jay tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer se eu te der dois socos Você morre o seu cogumelo Era de vida Não! 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 Não!